Eu tenho um caso de um amigo meu, que sempre foi da área de segurança, de segurança e informação. Ele era tecnologia, mas era da área de segurança. Ele já está há uns 7 ou 8 anos como funcionário público e está completamente fora dessa área. Isso tem trazido durante os anos muita satisfação. E hoje ele está com uma necessidade enorme pessoal de migrar, assim como eu tive também, só que no caso dele eu pense iniciar nessa área de desenvolvimento. E um dos receios que ele tem é justamente essa dificuldade de aprender. Cara, como é que eu vou cair para desenvolvimento agora se eu nunca vivenciei isso antes? Eu tenho preocupação, eu não posso, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha carreira, eu não posso abrir mão e de repente cair com o estagiário em algum lugar. E assim, o que eu tenho passando para ele é justamente isso. Cara, não se preocupa, não é nada difícil, pelo contrário, eu acho que você tem capacidade suficiente para lidar com isso. Eu acho que você, cara, vai gostar. Você literalmente brinca trabalhando, você brinca desenvolvendo, é fato. Parece uma brincadeira na verdade. É sério, eu sei que não sei, eu sei que eu tenho que ser, mas é divertido, é gostoso. E, cara, você tem totais condições de iniciar. Eu diria que para você, de repente, você não vai fazer dentro das suas necessidades, já que você já é mais velho e tem uma vida diferente, a sua expectativa não vai ser a mesma de um cara que está começando agora com 20 anos de idade. Você não vai cair como estagiário, por exemplo. Mas é algo que você precisa experimentar, é algo que você precisa fazer. E, cara, com certeza vão aparecer oportunidades que são efetivas para você, porque não tem mão de obra.